Bom dia! Hoje é dia de aula de música. Então, vamos lá! Eu quero ver você dançar no meio dessa roda Eu quero ver você dançar dizendo o teu nome O meu nome é Jéssica O meu nome é Jéssica Eu quero ver você dançar no meio dessa roda Eu quero ver você dançar dizendo o teu nome O teu nome é... O teu nome é... Eu quero ver você dançar no meio dessa roda Eu quero ver você dançar dizendo o teu nome O meu nome é Jéssica O teu nome é Jéssica Bate na porta Vai ver quem é Quem abre a porta É o seu Zé Viva o seu Zé Oi, vivo o seu Zé Eta que folha boa Dançar na ponta do pé Viva o seu Zé Oi, vivo o seu Zé Eta que folha boa Dançar na ponta do pé Bate na porta Vai ver quem é Quem abre a porta É o seu Zé É o seu Zé Viva o seu Zé Oi, vivo o seu Zé Eta que folha boa Dançar na ponta do pé Viva o seu Zé Oi, vivo o seu Zé Eta que folha boa Dançar na ponta do pé Bate na porta Hoje é o dia Quem abre a porta É a Maria Viva a Maria Oi, viva a Maria Eta que folha boa Dança e salta todo dia Viva a Maria Oi, viva a Maria Eta que folha boa Dança e salta todo dia Bate na ponta do pé Bate na porta Hoje é o dia Quem abre a porta É a Maria Viva a Maria Oi, viva a Maria Eta que folha boa Dança e salta todo dia Viva a Maria Oi, viva a Maria Eta que folha boa Dança e salta todo dia E para a nossa próxima música Nós vamos precisar do nosso potinho Ou baldinho que você tiver aí E uma colher Então, corre lá e pegue enquanto eu espero Encontrou? Então, vamos lá Nós vamos cantar novamente a música do seu sapateiro Você lembra? Então, nós vamos deixar aqui o nosso potinho Se você tiver um apoio, tudo bem Se não tiver, igual aqui Agora eu não tenho apoio Então, pode ficar com o potinho na mão Não tem problema E a colher na outra Vamos começar? Seu sapateiro Seu sapateiro Pegue o martelo E bata o prego Na minha bota Que eu não quero Ficar mancando Se não faz calor No meu dedão Seu sapateiro Pegue o martelo E bata o prego Na minha bota Que eu não quero Se não faz calor No meu dedão Seu sapateiro Pegue o martelo E bata o prego Na minha bota Que eu não quero Ficar mancando Se não faz calor No meu dedão Muito bem Vamos mais uma vez Você percebeu Que cada vez A gente vai aumentando O número de batidas Da primeira vez é Uma batida Da segunda vez é Duas batidas E da terceira vez é Três batidas E da última vez São quatro Vamos mais uma vez Um, dois, três Seu sapateiro Pegue o martelo E bata o prego Na minha bota Que eu não quero Ficar mancando Se não faz calor No meu dedão Seu sapateiro Pegue o martelo Ficar mancando Ficar mancando Se não faz calor No meu dedão Seu sapateiro Pegue o martelo E bata o prego Na minha bota Que eu não quero Ficar mancando Se não faz calor No meu dedão Muito bem E agora Nós vamos fazer Um relaxamento Com os relógios Das águas mágicas Que eu não quero Amém. 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 E agora está na hora de dar tchau. Tchau pra dona aranha e pra sereia, sapo, cururu e a baleia, borboleta sai voando, os peixinhos vão nadando, todo mundo veio aqui se despedir. Tchau, 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 até semana que vem. Tchau, 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 até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.